O espaço que você procura para realizar o seu evento é aqui. Seja congresso, formatura, reunião, curso e treinamento. Com fraternização, festa e eventos. Com toda a infraestrutura necessária para te oferecer praticidade, segurança e conforto. Com possibilidade de hospedagem, alimentação e estacionamento inclusos. Venha nos fazer uma visita e se surpreenda. SESI. Presente em todos os momentos.